As dores no seu corpo, os cravos em suas mãos Uma coroa de espinhos, uma cruz, tamanha humilhação Em direção ao gorotá, Jesus não reclamou Estava tão fragilizado, de tanto que Ele apanhou Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim Aquele caminho era pra eu trilhar, mas Ele me amou e foi no meu lugar As tirotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim E nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por mim Amar que Tu vieste aqui para sofrer por mim Para morrer por mim